Saiu o primeiro zero do placar, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Busquetes. Agora é com o Soares. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Busquetes. Vai sair o chute. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Os times vão se retirando do gramado ao final do primeiro tempo. Qual é a sua opinião, hein, Mauro Betis? Contra fatos, há argumentos sim no futebol. Mas nesse caso, não tenho o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais focou com a bola. Mereceu a vantagem inicial e se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Opa, o segundo tempo já está rolando. O Liverpool vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Roberto. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Coutinho, meteu pelo alto. Cruzou. E agora, vai fazer o que com a bola? Opa, que beleza. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Suárez. E ele chega bem para acabar com o ataque. Tentou ali por entre os adversários. Klein. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Agora com o Dembélé. Rakitic. Vem o passe. Messi cruza. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Alba está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou o lançamento. Alba está livre na ponta. Vai descendo ali pela direita. Ele salá. Messi. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Tem que abrir a jogada na esquerda. A metida de bola. Alba. Mantou a bola para a área. Coutinho. Alba. Dembélé cruza. Chegou cortando na hora. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Agora é com o Roberto Firmino. Eles já recuperaram a bola. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Lindo lance. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito. É como se já tivesse acabado o jogo. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bola na área. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. E a defesa levou a melhor na jogada. Dembélé. Tentou o companheiro pelo alto. Tentou o passe. Será que alguém chega? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Coutinho. Bola enfiada entre a marcação. É agora. Grande chance para ele. Suárez. E aí A defesa. Tchau, tchau. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Liverpool mostrou hoje que sabe marcar com perfeição no campo do adversário. Eles fizeram um ótimo trabalho para conter os atacantes do outro time antes que partissem para cima, o que facilitou na hora de sair tocando quando tinham a bola. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Ladies e gentlemen, this is a Moses Children's announcement. With a follow-up of the community backpack, kindly contact me by name of Star. Começam as emoções deste jogo. Mané. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Essa é perigosa. Roberto Firmino. Está impedido, bandeira marcou. Piquet. Um titi. Coutinho. Um titi. Suárez. Tentou ali por entre os adversários. Olha ela lá dentro. E ele aparece para o corte. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Tentou o passe. Será que alguém chega? A defesa conserta tudo, mas a bola vai para esse canteio. Alguém tem que aparecer para ajudar. Roubou a bola, sem maldade. O carrinho foi por trás, foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. A batida. Gol. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Busquets. Tem belê. Prepara sua garganta, Milton Leite. Porque hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. Coutinho. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Dembélé. A equipe ganha o lateral. Suárez. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Wijnaldum. Salah. Olha aí. Uma grande chance agora. Salah. Jogou no meio da área. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Klein. É agora. Grande chance para ele. Apareceu bem na hora. Abriu o jogo na frente. Tentou a bola enfiada. O Barcelona propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton. Mais ou menos como um tic-tac mesmo. Aquele clássico já espanhol, que é muito bacana, muito bonito. E é um conceito básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você pode fazer gol se você não tem a bola. Mané. Realmente o chute saiu muito fraco. Sem perigo. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Suárez. Agora se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada entre a marcação. E a defesa levou a melhor na jogada. Tentou ali por entre os adversários. Vem a batida. Maravilhosa defesa do goleiro. Agora é com o Suárez. Roberto. A metida de bola. Vai tentar aprontar ali pela direita. Tentou o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é... Acabou a primeira parte do jogo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática. Até a preparação que ele já tem feito a diferença. Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Vamos para os 45 minutos finais. O Liverpool vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Roberto Messi. Busquetes. Roberto. Essa aí vai para dentro da área. Alba. Coutinho. Vem o passe. Dembele. Alba. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Escapou legal. Lindo lance. Salah. Acelerou bem a jogada por ali. Belo controle de bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Chutou. Chutou. Chutou para longe para arrumar a casa. E agora está marcado. Um tiro livre direto para ele. Tentou o companheiro mais adiantado. Dembele. Dembele. Arremesso lateral. Dembele. Meu Deus. O marcador não dá nenhum espaço. A metida de bola. E ele recebe em boa posição. Por cima. Subiu. Tentou a finalização de cabeça. Mas errou feio. Estava em posição boa. Tinha espaço. Calma. Tranquilidade. Como é que perde um gol desse? É falta nele. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinham outro recurso a não ser fazer a falta. Milner se ajeita por ali para fazer a cobrança. É, se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez. Fez o simples e afastou o perigo. Bola enfiada entre a marcação. Dominou a bola. Pode cruzar. Olha só quanta habilidade. Olha a chance. Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tentou o passe. Será que alguém chega? Salah. Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Ele estava esperto no lance, hein? O Hinaldo um cruza. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Soares resolveu abrir o jogo. Chegou cortando na hora. Está querendo chegar perto da área. E agora, o que é que eu faço? Salah. Essa era para fazer 2 a 0. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Dembele. Busquets. Mandou a bola para o lado direito. Messi lançou para a frente. Mandou a bola para a área. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Tentou ali por entre os adversários. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Coutinho meteu pelo alto. Alguém apita o árbitro. Fim da partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Já vimos coisas muito melhores que isso. Mas, pelo menos, a vitória foi conquistada. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que vive o clima do futebol como poucas E esse jogo está sendo esperado Com muita ansiedade pela torcida Temos todos os ingredientes Para um grande jogo Dois bons times Torcidas apaixonadas E um dia lindo, hein? E daqui a pouquinho você confere Meu Deus, que chucação Ah, mas essa chance era boa, hein? Ele chamou o adversário para dançar Conseguiu passar e só não fez o gol Por muito pouco Kedira Tentou ali por entre os adversários Recebeu livre na ponta Bola na área Tem que abrir a jogada na esquerda Alba Vem o passe Bernardeschi Kedira A metida de bola Ela vem por... Chegou! De cabeça! Faltou pontaria na cabeçada Fica mais fácil atacar Cruzar, jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Meu Deus! Errou feio! Boa bola! Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ele foi fominha demais E acabou perdendo a jogada Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Tava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Olha que cabeçada Não conseguiu acertar de cabeça O Barcelona Por enquanto está se livrando mais na base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até quando Lá vai ela pela lateral Quadrado Bernardeschi Ganhou essa com o corpo Muitos cruzamentos no jogo de hoje Muitas vezes é um jogo bem feinho Mas funciona Você tem um pirulão lá na frente A zaga bobeia O cara mete a cabeça Mete a canela E faz o gol Não é bonito Muitas vezes é Messi Atraga e salvou A defesa conseguiu afastar Agora ele procura o espaço Depois cruza Olha o pontinho Maravilhosa defesa do goleiro Um grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Agora ele já mandou a bomba Uma defesa sensacional O goleirão salvou os companheiros De defesa que bobearam no lance Por cima Subiu Para fora Mas foi por pouco Arthur Por cima da marcação Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Lançou ali pertinho da bandeirinha Apesar do escanteio Foi um corte inteligente da defesa Cristiano Ronaldo Está ali esperando na área Alguém vai ter que fungar no cangote dele Não pode ficar livre não Soares Soares Agora é com o Messi Olha só Que grande arrancada Mandou a bomba E acaba arrumando a casa ali atrás E o time retoma a posse de bola rapidinho Como o amigo de casa sabe Futebol é jogo coletivo Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu Kedira Fez o lançamento para frente E o time consegue Conter o avanço do adversário Vem o passe Tentou achar espaço ali na ponta Kedira Mandou para a zona de perigo Quadrado Mandou direto lá na frente Tentou o passe Será que alguém chega? Quadrado Levantou bem no meio da área Vidal Bernardeschi Matuidi Chutou Espetacular A defesa do goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Ganhou por cima De cabeça Essa assustou Quase Quase entrou Manduzukic Tentou jogar Dentro da área Bernardeschi cruza Arthur Acelerou bem a jogada Por ali Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso O árbitro apita Fim do primeiro tempo Zero a zero Vamos ver se eles conseguem Marcar no segundo tempo Vai começar outra vez Nada de gols no primeiro tempo Quem será que vai inaugurar o placar? Bonucci Chiellini Alexandro Kedira Bernardeschi Tentou a bola enfiada Tentou achar espaço ali na ponta Vidal Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Vidal Está com o adversário Marcando forte Bem pertinho Suárez Uma defesa espetacular Esse era aquele gol Que todo mundo achava Que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa incrível A cabeçada Que defesaça do goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro Estava melhor do que ele no lance Jaktic A falta está marcada Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo A defesa tira o perigo dali E ele chega bem Para acabar com o ataque O juiz está marcando a falta Cartão amarelo Bola enfiada entre a marcação Está em boa posição para receber Ih, rapaz Se fosse eu marcava, hein Tudo que o time menos precisava Era um pênalti para o adversário Ainda 0 a 0 no placar Pode aparecer agora o primeiro gol Defendeu Roberto Vai derrubando o primeiro gol Roberto Vai derrubando o primeiro gol Vai descendo ali pela direita. Tentou ali por entre os adversários. Matuidi tira a bola da defesa de qualquer jeito. Ele vai bater o lateral. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Chegou na hora certa. Pianic. Tentou a bola enfiada. A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá para ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando. É Milton, mas precisa estar esperto esse furdunço aí para não se complicar se a bola vier por baixo. Mesmo quando ela vier por cima. Enfim, precisa estar atento em todos os momentos da partida. E aí E aí E aí E aí O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Conseguiu afastar o perigo. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam. Cara, não dá pra acertar o passe. Um só, vai. Um. Recuperou a bola de novo. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Alba. Bola enfiada entre a marcação. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Eu não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Dembélé. Matuidi. Tentou a bola longa. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Vem o passe. Será que ele faz? Vem a batida. Gol! Que golaço! Gol! E que golaço, meus amigos! Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza pra finalizar desse jeito. Dembélé! Pra fora a bola! Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Coutinho. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O futebol, Milton, como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola, ganhou o ponto final. Pronto, falei. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Está iniciada a partida. E então, hein, Mauro? Quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Atleta completo, jogador completo, bate de direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Bernardeschi cruza. Quadrado. Tentou a bola enfiada. Recebeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Pianete. Quadrado. Tentou ali por entre os adversários. Que lindo lance dele. Matuidi. Vem o passe. Quadrado cruza. Olha a partida. Essa passou perto. Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Fernandeschi. Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um jogo bem feinho, né, Milton? Mas funciona, né? Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça, mete a canela e faz o gol. Não é bonito. Muitas vezes é chato, é bastante previsível. Mas, às vezes, dá certo. Pode ser agora. A arquiteto está descendo com tudo ali pela esquerda. Ronaldo. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom. E esse é o lance. Messi. Recuperou a bola de novo. Agora é com o Ronaldo. Boa bola. Kedira. Bernardeschi. Comprido demais. Mas para quem será que ele passou essa bola? Coutinho. Coutinho. É agora. Grande chance para ele. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Arquiteto. Mandou ali, pela esquerda. Mandou ali na... Ganhou por cima de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Quadrado. Tentou o lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. E o time retoma a posse de bola rapidinho. O assistente levantou a bandeira, hein? Eu não gosto de defesa alta demais. Mas dessa vez valeu correr o risco. Alba. A metida de bola. Pode ser uma boa escapada por aqui. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. Pianete cruza. Foi bem ali na defesa. Tentou o passe. Será que alguém chega? É falta nele. E vai receber o cartão amarelo. Onde está a pesa. Fica. Onde está a pesa. Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. Kedira abriu tudo na direita. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Tentou de cabeça. Experimenta chutar, porque de cabeça não está dando não. Os cruzamentos têm sido bons. O problema é a finalização de cabeça. A batida. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Soares. Soares. Que defesa, Milton. O cara já estava comemorando o gol. Lá vem o tiro. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Lá vem ela. Vai arriscar. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol. Que fase. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Arthur. A falta está marcada. É tiro livre direto. Tiro livre direto. Tiro livre direto. Tiro livre direto. Tentou ali por entre os adversários. Corte providencial do passe. Aqui. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropellar o adversário. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos para o jogo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Foi para o meio da área. Matuidi. Tentou a bola enfiada. Agora é com o Soares. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Vai marcar. Vem a batida. Gol! E, rapaz, este golzinho vai botar fogo no jogo. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola que estava em posição legal. Bela jogada do Felipe Coutinho. O Barcelona mexeu no placar. 1 a 0. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Chegou com tudo e acabou com a batida. Lá vem a batida. Uma defesa espetacular. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A bola saiu. A bola saiu. Tchau. O Barcelona colocou o sangue novo em campo. Roberto. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Mergulhou. Vai descendo ali pela direita. Piquet lançou para o companheiro. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? A batida! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Tentou ali por entre os adversários. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Olha aí. Uma grande chance agora. Chegou na hora certa. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam. Cara, não dá para acertar o passe. Um só, vai. Um. Malcom. Atrave e salvou. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. O jogador mostrou que pelo menos está ligado ao se aproveitar de um erro da defesa. Tentou o passe. Será que alguém chega? Subiu e meteu a cabeça na bola. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Pianete. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Que beleza! Que chute! Tem que abrir a jogada na esquerda. Escapou legal. Lindo lance. Está aí o cruzamento. Ele se esticou todo, mas não deu para chegar. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Milton, estou contigo. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Ronaldo! Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Messi. Messi. Alguém tem que aparecer para ajudar. Messi. Será que ele faz? Meu Deus, que chutaço! Essa era para fazer 2x0. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. Vem o passe. Bernardeschi cruza. Mandou dali mesmo. Gol! Inapelável para o goleiro. O jogo indo para o final, já tinha gente comemorando e eles mutaram a cara do jogo. Essa foi no reflexo, sobrou para ele e ele aproveitou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Na verdade o treinador mais está pensando na prorrogação do que no final do jogo. O que ele vai fazer? Meu Deus! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Está em boa posição para receber. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Tentou o passe, será que alguém chega? Alexandro Cruza, jogou na frente para ver o que dá. Tentou a bola longa, tentou achar espaço ali na ponta. Roubou a bola sem maldade. Termina o jogo, empatado. E com este resultado, vamos para uma dramática prorrogação. Bonito, né? Todo mundo segurando empate até o final. Ninguém merecia isso, né? Fim do jogo. E com este resultado, partimos para uma prorrogação. Então, vamos lá. Mais um apito inicial, desta vez da prorrogação. Olha só, foi falta, nenhuma dúvida. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Tentou a bola enfiada, ele pode ir para a linha de fundo ou então entrar na área. Quadrado cruza, aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Messi, Piarete, Mandzukic. Agora com Dembélé, boa bola. Alexandro, meteu pelo alto. Olha a bola chegando. Agora a bola é dele. Um titi, meteu o bico nela, lá para frente. Messi. Ele tem, mandou a bomba. E acaba arrumando a casa ali atrás. Que foguete! Opa, que beleza, hein? E chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. Eu estou morto de cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. O árbitro apita o início do segundo tempo da prorrogação. E estes 15 minutos prometem ser super dramáticos. Foi uma bela disputa. Os dois times fizeram de tudo para conseguir a vitória. Pena que só um pode vencer, né? Alexandro. Pianic. Alexandro. Tentou ali por entre os adversários. Foi para o meio da área. A batida de longe. Mais um chute. Golaço! Uma pintura! Gol! Um golaço para colocar o time na frente. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Eles conseguiram um gol de vantagem. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Alexandro lançou para frente. Vai para o meio da área. Subiu a alta e tocou de cabeça. Apita o árbitro. Impedido. Estava pouca coisa impedido, mas estava impedido. Um titi. Um titi. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time, buscar o ataque. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Continho. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. O jogo acabou. Esse péssimo resultado foi causado pelo vacilo depois de um jogo que parecia ganho. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. De tanta bola cruzada ali na área pela esquerda, uma hora esse gol vai acabar saindo. É muita movimentação. Essa é a chave do futebol moderno e do antigo também. É difícil marcar assim. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o cara com controle começar a fazer esta transmissão.